Gato Galáctico! Oi, Cueio! Oi, Primo Vaco! Fala, Primo! Vamos ouvir musiquinha? Não... Falou... Mas você pode escolher a música! Toca aquela... Do Pudinzinho. É pra já! Era uma vez um pudim apaixonado Estava andando nas ruas quando foi atropelado Pufft! Pudim amachado Pudim amachado Pudim amachado Pudim amachado Morreu Boa noite... Doce Pudim Pudim amachado 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 Pudim amachado